A pessoa que eu vou chamar agora é um megafone ambulante dos direitos humanos. Ela percorre o mundo dando para a gente... Ela consegue estar naquele lugar com a habilidade que eu nunca vi, as redes sociais, para estabelecer campanhas pelos direitos humanos, pelos direitos da mulher, como, por exemplo, a campanha Stop Stoning Now, que evitou o apedrejamento da iraniana Saqnash Tiani. Bom, nós vamos ouvir, antes da palestra dessa pessoa, um som que ela quer evitar que seja ouvido de novo no mundo, mas que é muito importante que vocês saibam que aconteça, que acontece e que continua acontecendo. É o som de um apedrejamento. A todos os dias para saber se o que não tem aギro na cidade. Allahueu Abão! Allahueu Abão! Com vocês para falar sobre a sua vida, a sua história, a iraniana, exilada na Alemanha, de onde lança sua voz poderosa para o mundo? Mina Arrade, por favor. Eu me agradeço muito. Eu estou muito feliz, aqui. Eu sou Minah Arrade e eu venho do Irã. Eu tenho dois filhos com meu terceiro irmão. E por três anos, minha filha, uma 13-Joura, chegou na escola para casa e disse, eu e meu irmão eram em casa. E ela perguntou, quem é esse cara? Eu disse, minha filha, ele é seu pai. E ela disse, mas na escola eu ouviu, você escreveu um livro, e você escreveu um livro, seu filho do Irã do Irã. E ele foi meu pai? Eu disse, não. E ele foi seu pai. E minha filha me perguntou, por que você não se fala sobre essas importantes das Geheimnissas da nossa família? Por que eu posso falar sobre isso na escola? E eu disse, eu esperava, até você 18 anos. E então eu posso falar sobre essa tragédia com meus filhos. Eu sou da Irã e estudiou medicina. Eu fui muito jovem, muito jovem, muito jovem e queria ser uma pessoa. Eu gostei de uma pessoa. Eu sou da Irã. 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 Eu sou do Irã. Eu sou da Irã, eu sou saudade ou ocurre presidente de Andrã. E eu sempre amegoi à minha mãe por que ela nãose banking e às mãos um lugar de coragem usar, euети que eles são muslim, nós somos uma família muslimu. famílias são. E, em nosso país, como o Irã, as mulheres ou as jovens, começam com uma crítica com essa religião. Se essa religião está e eu não posso ter um amigo, então o que é isso? Eu também comecei com uma crítica com essa religião. Eu pensei em uma grande cidade, então eu tenho uma liberdade. Eu tenho estudiado em uma grande cidade, que era a Schaah-Zeit, e eu conheci meu primeiro homem. Em nosso país teve uma revolução contra o Schaah-Regime. Nós nos tínhamos com essa revolução, com essa vontade, que nosso mundo melhor vai, porque a Schaah-Zeit também era uma Diktatória-Região. Mas, na verdade, eu acho que, na verdade, é um Irã, na rua, 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 na rua. Mas, na rua, 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 A gente começou com a gente, a gente começou com a gente, e a gente começou com a gente. Eu e meu irmão estavam contra esse regime. Nós começamos a fazer protestos, ações, etc. Eu falei em uma demonstração contra o Kopstuch e a minha universidade entrou. Eu trabalhava em uma fábrica e um dia, quando eu não estava em casa, e nós tínhamos seis visitantes em casa, a nossa casa foi procurada pela polícia, e o meu irmão e seis pessoas foram fechados e dirigida no Iran. E isso é uma realidade. E os últimos três meses, por exemplo, cada três horas o regime regime foi um. Então, como eu disse, o primeiro afirma do regime regime foi contra as mulheres. E com esse afirma, entretanto o Kopstuch, ou os liga a vocês. E com essa foto, vocês podem ver se. Quando eu era 15, 16, 17 anos, eu era assim na rua. E eu me senti muito em um espaço. E eu me senti muito tempo e depois eu não queria que eu tenha um Tchado. Meu irmão foi com os 5 anos, e foram todos os dias fechados. E em um mês, todos foram fechados. Eu fui para Teheran, a cidade do Iran. Um ano de um ano eu estava na rua, sem papel, sem foto, sem nada. Nós, nossa casa, nosso lugar gehörte à cidade. E eu tive apenas uma roupa de meu irmão. Eu recebiu de meu irmão. E isso muda em um casamento. Desde que 30 anos, eu iria contra a Steine. E contra a Inrição. Porque eu percebiu o que o que significa, se uma amiga, uma amiga, uma irmã, uma irmã, uma irmã, uma irmã. a informação que a gente já foi enviado. Depois de um ano, eu fui para o Kurdistan. Daí foi o Kurdistan, no Iran, e 10 anos eu fui para o Kurdistan. Nós vivemos na última 4 anos na ilícola do Iran e do Iraque. E eu tento também tento do islamismo do regime de Incrição e de Incrição. As Incrições no Iran são mais na rua e offensão. E o que é Incrição? Na minha opinião, eles são uma movimento, uma política, se querem que eles possam, então eles gostam de mulheres, porque eles pensam que mulheres são um jovem, e as outras pessoas não ajudam. Isso aconteceu realmente no Irã. Eles foram uns na rua, primeiro os meninos com o bairro, depois os meninos com o Messer, depois os meninos com o Klasinkofar. Eu tive o pensamento, se nós não aceitamos, o que o regime islamista quer dizer, então ainda mais problemas são mais difíceis. Então é um Estado do Irã, que no Gesetz está escrito, que as mulheres são meio que as pessoas, que as mulheres não sejam, que a mulher, a mulher de uma mulher, tem menos valor que um homem. E no Gesetz está, se que as mulheres não têm sexo, elas estão na rua e chateinados. E no Gesetz está, as pessoas não devem ser tão grande, que a mulher com um chatein não devem ser tão pequeno, que não devem ser tão pequeno. E no Gesetz está, as pessoas não devem ser tão pequeno, que não devem ser tão pequeno. Isso é um ataque contra todas as pessoas, especialmente contra as mulheres. O meu vida mudou, que eu disse que eu cumpro contra a Steinigung. E há 30 anos, eu cumpro contra a Steinigung, contra a Inrichtung. E eu não sou só uma mulher, que lutou contra as pessoas, que lutou contra as mulheres, que lutou contra as mulheres. E eu cumpro 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 contra a Steinigung, contra a Inrichtung, que eles têm falado e falado. Mas as regiões têm sempre sempre falado, então as regiões, Iran é um islamismo país, eles têm outra cultura, não se preocupe, isso é a cultura. A Steinigung é não minha cultura, não é a nossa cultura. Isso é um ataque contra as mulheres, contra as pessoas, isso é barbaro, isso é umfimente. E todo mundo devem se afastar e fazer algo sobre isso. Eu kritisirei o que as políticas, olha, com o Kopftuch, eles estão na Irã direitindo. E aqui, vocês podem ver no Irã, como eles sejamam com esse Kopftuch-Zwang? Isso é, a Steinigung é muito importante, porque a sociedade tem a vontade de ir na sociedade. Isso é uma mulher. 2001 Hamos um Comitê contra a Steinegão Porque eu sempre me ajudou Eu sempre me ajudou E sempre me ajudou a Steinegão E eu pensei Nós precisamos de uma rede 2001 Primeira campanha contra a Steinegão Mariam Ayubi Mãe de dois filhos, 8 e 6 anos Ela foi Ingenieure em uma Raffinerie em Irã 11. Juli 2001 Mariam Im Irã wurde gesteinigt Em Irã-Gefängnis, quando ela Foi de lauta angst Eu falei com Mariam E eu escutei E eu escutei E eu fui rapidamente E eu disse Se eu em Brüssel Umas as pessoas Mães dialogam Com as terroristas Mães dialogam Mães dialogam E eu disse E eu escutei E eu escutei Nós temos entre 2001 e 2010 muitas mulheres geratou. Na minha opinião, não é só que nós algumas mulheres retos, mas é um grande pressão político de todos os islamistas, todos os islamistas. E isso é muito importante. O islamista em Irã tem 4 ou 5 anos não permitiu, as mulheres na rua. Há algumas mulheres esteinigam. Mas o regime tentou, com Sakina Mohamedy Ashtiani, com esse pressão, que existe em todo o que existe, fazer. O Sozinho de Sakina me chamou e disse, ela disse, ela disse, ela disse, minha mãe vai ser feito. Você tem algo que fazer. E da minha opinião, foi um um o que a guerra entre nós e a islamista. Foi um 2010, foi um Facebook, e muito comunicação. e muito importante. E muito importante. Meu modelo de trabalho é assim, eu não vou lá e vou falar, não vou falar que algumas pessoas foram no Irã ingeridos, mas eu vou dar um ver um o iPhone. Quando eu trabalho em um o caso, eu tenho um um Foto. E eu tenho um Foto. E eu tenho um Sajjad, você tem um Foto de sua mãe. Porque com Foto, eu posso dizer, é um homem que ela é uma pessoa. Ela tem um Foto. Ela tem um Foto. Ela tem um Foto. Ela tem um Foto. e eu tento com essas pessoas a entrevista, isso é muito, 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 muito problematório, porque elas estão no chão, mas eu tento sempre com essas pessoas, não apenas com essas pessoas, ou com a Todesstrafe, eu pergunto Sakina, qual música você faz? E ela responde. Eu pergunto, como você pensou sobre Deus? E ela responde. E eu pergunto, como você pensou sobre isso? E ela responde. E eu faz isso, você expressa em diferentes sprachos em Facebook e em diferentes redes sociais. Eu disse Sajjad ao seu momento, se você quiser, você quer um texto, você tem um texto com sua vizão de sua irmãs, você tem um texto que você escreve. Sua mulher vai gerenciado. Eu e minha irmã 각afos não gostar deychão, elesavam isso, essas duas crianças. Nós temos esse Brief em inglês e em inglês em inglês e em inglês em inglês e em inglês. Na dois dias em Facebook, há 30 palavras. Eu não sei quem, mas alguns foram fechados, mas alguns foram fechados por Sakinah Mohamedi Ashtiani. Há 3 Mio. de Unterschrift com outras organizações. Em 110 estados foram organizadas demonstradas. E quando Ahmadinejad estava em New York e perguntaram, o que é com Sakinah, Ahmadinejad hat geantwortet, eine Frau in Deutschland ist verrückt und macht diese Geschichte. Er hat mich gemeint. Ich habe geantwortet, ja, ich trage diese Verantwortung. Ich mache diese große Kampagne gegen Steinigung von Sakinah Mohamedi Ashtiani und ich möchte weitergehen und erklären, alle Regierungen, die mit islamischem Regime zusammenarbeiten, sollen etwas anderes machen. Wenn eine Regierung Frauen steinigt, dann sollte isoliert werden, weltweit. Wir müssen die Botschaft von diesen Regierungen abschließen und das ist meine Sache auch in Brasilien. Das ist ein Foto, wir haben wegen, also einer Frauenrechtsorganisation, Tag gegen Steinigung das gemacht. In einer Woche 11. Juli ist Tag gegen Steinigung. Mein Wunsch ist, dass weltweit eine Schweigeminute, dass alle Menschen stehen und nachdenken. So wie ich gesagt habe, ich mache mit Fotos und Sie können hier einige Fotos sehen. Die Frauen, die mit mir Kontakt gehabt haben, dass unser Komitee diesen Frauen geholfen hat. Die Frau mit blauem Kopftuch ist Dallara Darabi, 17 Jahre alt war. Sie wurde festgenommen, über ihre Geschichte wurde im Iran auch Film gedreht. Wir haben eine Fernsehsendung unserer Komitee, wir haben dort über diesen Fall gesprochen. Leider wurde Dallara schon hingerichtet im Iran. Als die Mörder wollten Dallara hinrichten, sie hat die Mutter angerufen und hat gesagt, Mama, Mama, ich sehe schon, sie möchten mich umbringen. Und die Mutter hat gesagt, nein Dallara, du musst stark bleiben, wir kommen jetzt. Aber sie haben diese Dallara hingerichtet. Aber unten, Sie können ein Foto sehen, Nasanin Vatehi wurde schon freigesprochen. Sie war auch 17 Jahre alt, als sie festgenommen wurde. Und mit Blumenstraße, die Eltern haben sie nach Hause gebracht. Nasanin lebt noch und hat Kontakt mit uns. Ich denke, ich komme am Ende meiner Diskussion. Sie haben am Anfang gesehen, mein Foto, eine Mädchen, eine Frau mit sehr viel Hoffnung. Und Sie können auch jetzt sehen, vor 33 Jahren, ich war so, und jetzt auch, Sie können ein Foto machen. Ich bin nach wie vor sehr Optimist. Ich denke, nach Revolutionen in verschiedenen Ländern seit diesen zwei, drei Jahren, die Diktaturregierungen und natürlich das islamische Regime sind im Abgrund. Ich denke, alle Menschen können ein besseres Leben haben und besonders Frauen. Ich wünsche mir im Iran eine Regierung, die Religion vom Staat getrennt ist. Ich wünsche mir im Iran eine säkulare Stadt. Eine Iran, die mit der Welt eine offene Beziehung hat, die keine Atomwaffe möchte haben und keine Israel vernichten. Ich wünsche mir einen Iran ohne Todesstrafe, ohne Steinigung. Einen Iran mit einem besseren Lebenszustand. Und ich werde mich wählen lassen, wenn es im Iran in Zukunft so etwas gibt, dass es Freiheit gibt. Und ich werde erklären, im Iran existiert eine sehr große Frauenbewegung, eine sehr große säkulare Bewegung, eine sehr große humane Bewegung. Die Revolution im Iran wird auf meiner Sicht weiblich sein. Und ich oder die Frauen, so wie ich, wir sind ein Gesicht von dieser Revolution. Dankeschön. Applaus 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 Obrigado.